Fala galera, beleza? Aqui é o Kzomba e hoje começa a série domadora de gigantes do Black Desert S.A. distribuído pela RedFox Games. Aproveita que tem algumas K's aqui na descrição do vídeo. Corre, pega aí, registra. Tem como registrar também essa K. Vamos lá enfrentar esse primeiro boss, primeiro chapão aqui do Black Desert. Estamos aqui na praia. Bora lá, a gente vai enfrentar aqueles bichos ali. Mas não adianta eu atacar o deles. Tem que sumonar aqui. Pode ser sumonado em equipe também. O líder da equipe tem que sumonar. Bora, minha pequena domadora aqui. Vai enfrentar esse bichão, hein? Abre o inventário, clica ali no pergaminho que você vai ganhar. Fazendo quests. Sumonar ele, ó. Vai surdir da areia. Buraco negro. Bem grande comparado ao tamanho dela, ó. Bora lá enfrentar esse bichão. Vem. Tô level 13, tô level baixo ainda. Não tenho todas as habilidades dela. Ó, você bate, esquiva. Ó, pra não tomar barrigada, ele toma ataque. Esquiva dela é muito boa. As habilidades aqui do Black Desert são por combo, né? Melhor coisa que tem, não precisa ficar apertando os botões. A vida aqui no Black Desert dos inimigos só vai caindo conforme você tem conhecimento sobre eles. Como o meu personagem não conhece esse inimigo, a vida dele fica cheia o tempo todo. Nariz vermelho é o nome dele. Fica cheia o tempo todo e não cai. Mas você tá dando dano dele. Não se preocupe com isso. Ó, tá piscando a vida agora. Tem uma barrigada ali na praia. Quando cair do lado de alguém, você toma cuidado pra não bater no errado. Ó, matei. Agora ele vai voltar lá pro buraco dele. Voltou lá pro lado negro da força. Essa aí, pessoal. Essa aí foi fácil. Aproveita pra pegar sua Q aí embaixo na descrição. Valeu, falou. Tchau.